O que me fez chorar? Tô contando aí em primeira mão pra vocês Será que eu surtei? Aí você acha que o frio na barriga do mês acaba Oi, guria! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é dia de recebidos! Eu amo gravar recebidos Porque mostra o quanto o meu trabalho vem sendo reconhecido Tanto pelas empresas, quanto pelas marcas E claro que são vocês aí que me dão audiência Que assistem os meus vídeos, que acreditam no meu trabalho A quem eu devo tudo isso, né, gente? Então eu jamais estaria aqui fazendo um vídeo de recebidos Com tantas marcas incríveis que vocês vão ver aqui Se não fossem vocês Então eu já tenho que começar esse vídeo agradecendo Agora vamos para o que interessa Que é saber tudo que tem de novo por aqui Começando, gente, pela GIA Que é uma empresa de fotografia lá da minha cidade Lá de Videira Quem for de Videira e região, tenho certeza que conhece Porque é super referência lá na região Eles são um estúdio de fotografia E eles fazem revelação de fotos E é isso que eu vim mostrar para vocês Eu mandei revelar nada mais, nada menos Do que 1.500 fotos Se você acompanha os vlogs aqui do canal Você já está sabendo de tudo isso E olha só, gente Revelei muitas, muitas, muitas fotos Aqui, ó, eu trouxe para mostrar para vocês Deixa eu pegar algumas aqui São algumas fotos que a gente revelou Da nossa viagem para Pedra Azul Em janeiro Olha essas fotos, gente Olha isso Eu amo essas fotos E a GIA, gente Me mandou 1.500 fotos reveladas E o mais legal é que vocês têm cupom de desconto Vou deixar o cupom aqui para vocês, tá bom? Não perde! E o cupom, ele é de 10% de desconto Só que se você for lá no site da GIA E você revelar acima de 100 fotos O desconto, ele é progressivo Quanto mais fotos você revela Mais desconto você ganha Então, como eu revelei muitas fotos Tipo assim, o valor ficou com mais de 60% de desconto Tipo assim, se eu revelasse uma por uma Eu ia pagar um valor X Como eu revelei muitas fotos Só que, claro, você não precisa revelar 1.500 Se você revelar 100, 200 fotos aí Você já tem esse desconto de 50% Mais 10% aí do meu cupom 60% de desconto Quanto mais fotos você revela Mais desconto você ganha Então, aproveitem Eles mandam assim, ó Tudo embaladinho Foi assim que eu recebi as minhas Separado pelos pedidos que eu fiz Porque eu fiz pedidos assim Todos separados por ano e tal Para que eu consiga guardar nos meus álbuns Então, gente Fica a dica para vocês São fotos em papel fotográfico mesmo, tá? Não é aquele papel colchê Ou outro papel aí Que o pessoal às vezes usa Para revelar foto É papel fotográfico Revelação química de verdade, tá bom? É foto-foto Não é imitação de foto, não Agora eu vou mostrar para vocês Algo que me fez chorar esse mês Sério Eu recebi, gente Da Mila Caroli Que se vocês acompanham O Diário da Noiva É o ateliê que está fazendo O meu vestido de noiva Para o meu casamento E eles me mandaram, gente Primeiro, uma máscara Ó, não vou abrir Mas é uma máscara, né? Dessas que a gente está usando muito Da Mila Caroli Tem bordado o nome deles Mas o que me fez chorar, gente Foi isso aqui Eles mandaram uma cartinha assim, ó Olá, Tamie Gostaríamos que soubesse Que sentimos muito Pelo adiamento do seu casamento Sabemos o quanto é sonhado E planejado E como forma de transmitir A nossa reciprocidade Estamos enviando um pedacinho Do seu vestido Para matar a saudade E guardar um tempinho maior Para ficar linda nele E aqui, gente Tem uma renda De como vai ser o meu vestido Olha isso Essa é a renda Do meu vestido de casamento Já estou contando aí Em primeira mão para vocês Quando eu vi isso daqui Eu caí num choro Num choro Mas assim, de emoção De ver o quanto A Mila Caroli se importa Do quanto eu achei sensível Da parte deles Lembrar da gente Do nosso sonho Do quanto realmente Um casamento é sonhado E planejado E do quanto dói Ter que adiar Um sonho tão grande desse E aí, quando eles mandaram Isso daqui, gente Meu Deus Me desmontou inteira Mostrei para vocês lá nos stories Estava chorando desesperada Acho que a maioria Pensou que alguém Tinha morrido Porque eu chorei copiosamente Quando eu vi isso aqui Então, Mila Caroli Meu Deus Muito obrigada Por esse mimo Mas que Nossa Significa demais Para mim Demais mesmo Tenho certeza Que não só para mim Como para as outras noivas Do ateliê também E só me faz ter Mais certeza ainda Das profissionais Que eu escolhi Para fazer parte Do grande dia Da minha vida E aí, gente Agora vamos começar A área de beleza Sim, temos muitos Muitos, muitos, muitos Produtos de beleza E esse mês Veio assim Um combo Que encheu meu coração De alegria Sério Olha isso Olha isso Que Que chegou aqui em casa? Nivea! Suas mãos merecem Um cuidado completo Ah não, gente Nivea! Chegou Nivea Aqui em casa, gente O cuidado está em suas mãos Uma necessaire Linda Com dois produtos Da Nivea Que são os cremes para mãos Três em um Esse daqui é de reparação E esse daqui é um creme Com Q10 anti-idade Será que eu surtei? Gente, vocês sabem que Nivea Mora no meu coração Eu sou fã de Nivea Há muito tempo Eu tenho quase todos Os produtos da linha Aqui do Brasil E tem alguns produtos Que eu encontrei no Chile Ainda que não vendem no Brasil E tipo, sério Nivea é assim O meu ponto fraco Serião Então muito, muito, muito Obrigada É a terceira vez que eu recebo Nivea Aqui em casa E toda vez é a mesma histeria O mesmo frio na barriga Então eu tenho só que agradecer A empresa por acreditar em mim Acreditar no meu trabalho Porque de verdade Ser reconhecida pela Nivea Pra mim, gente É estar em outro patamar Então obrigada mesmo O mesmo mês Aí vocês acham que acabou, né? Aí você acha que o frio na barriga do mês acaba Não Aí a gente recebe o quê? Boticário Que vocês sabem que é meu outro ponto fraco Eu acho que assim Eu sou muito, muito, muito grata Por tudo que eu recebo Por todas as empresas que notam o meu trabalho Mas fazer parte de empresas que são reconhecidas internacionalmente Como é o caso de Nivea e o Boticário Pra mim É uma honra tão grande Saber que uma empresa do tamanho da Nivea Do tamanho do Boticário Que é uma empresa internacional É uma empresa, assim, gigantesca Notar eu aqui no meu cantinho Tão pequenininha É algo tão gratificante Que eu fico boba Toda vez que isso acontece Sério Eu nunca vou fingir costume Porque eu nunca vou acostumar E aí, gente Eu recebi do Boticário Da equipe de Relações Públicas Do Espírito Santo Toda a linha Toda a linha É... Do esquadrão do brilho Sério Vocês não têm noção Primeiro de tudo Que eu tinha visto Esse spray aqui Ele é um spray De luminosidade imediata Sabe quando o seu cabelo Tá sujo Tá opaco, assim E aí, ah, meu cabelo Tá sujo Eu vou passar um shampoo a seco Na raiz Mas ele fica com aquele aspecto Apagado, opaco Você vem e espirra assim, ó E pronto Fica maravilhoso Então eu já tinha visto Isso daqui E eu falei, cara Eu preciso comprar esse negócio Na outra semana Me chega essa sacola Aqui em casa Eu quase morro do coração Então, gente Esse daqui é o esquadrão do brilho Spray de luminosidade Esse daqui é o Livin Protetor do brilho Tem a máscara Máscara capilar de quartzo Olha a cor dessa embalagem, gente Rosa, bebê Coisa mais linda E aí tem o shampoo E o condicionador, gente É a linha completa Completa Olha só Esse daqui é o condicionador de quartzo 24 horas de brilho Sem pesar nos fios E esse daqui é o shampoo, né Também 24 horas de brilho Sem pesar nos fios Com quartzo rosa E óleo de avocado Não tem maturidade Pra receber o boticário assim, não, gente Muito, 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 muito Obrigada, boticário Meu Deus Obrigada a toda a equipe de relações públicas do Bote Aqui do Espírito Santo Sou muito, muito grata Por sempre lembrarem de mim Aí, gente Vocês sempre me pedem Então, me indica uma caixinha de assinaturas Pra mim E eu não conhecia Nenhuma caixinha de assinaturas Que realmente valesse a pena Me indicar pra vocês Então, agora eu conheço E agora eu sei que vale a pena Tem a Feminina Box Olha só que legal Ela é de uma amiga de infância minha, gente Sim Ela foi a Nicole que criou E eu acho que é, assim Um empreendedorismo incrível E eu super apoio Tô, assim, encantada Eu já recebi uma vez Quando eu morava lá em Videira ainda E agora ela me enviou de novo Olha que incrível, gente E aí eu vou mostrar pra vocês Eu recebi esses dois aqui Que é o shampoo demaquilante pós-maquiagem E esse... Shampoo não, doida Sabonete Sabonete demaquilante pós-maquiagem E esse daqui é o sabonete primer pré-maquiagem Então, um você usa antes da make Outro você usa depois da make Então, esses dois aqui Também recebi, gente Uma máscara de cílios da Cat Make Ei, boneca Olha só que linda a embalagem Toda rosinha Recebi também, gente Um pincel para côncavo e esfumar Da Macrylan Olha que incrível Recebi também, gente Duas amostras grátis De um condicionador da Oh My Que deixa o cabelo soltinho e macio E é low-poll E também recebi uma amostra grátis Do novo Glamour Diva do Boticário Tudo isso, gente Numa caixinha de assinatura Eu vou deixar para vocês Os links aqui embaixo E também o meu cupom de desconto Porque é claro que vocês ganham brindes Se você assinar com a Feminina Box Você ganha brindes a mais Na sua caixinha Então você pode fazer assinatura dela Pode ser anual Pode ser semestral Pode ser trimestral Ou você pode assinar apenas uma caixinha Para conhecer e ver se você gosta Tá bom? Vou deixar o link deles aqui embaixo Tem site também É só dar uma olhadinha lá e conferir tudo Eu recebi, gente Da Pharma Delivery Quatro produtos Que é a linha completa Do Dr. Hollywood Do Dr. Ray E é muito legal Olha só Vou mostrar para vocês Esse daqui é o mousse Anticelulite Para o corpo Do Dr. Ray Ele é um mousse Efervescente Para redução de medidas Redução de celulite E redução do aspecto De casca de laranja Gente Da pele Para passar no bumbum Nas coxas Para quem tem celulite Esse daqui é um mousse Efervescente Muito, muito legal Também recebi, gente O sabonete hidratante Também é toda a linha Do Dr. Ray Ele limpa e hidrata Ele deixa uma pele radiante E é livre de parabéns Aí também temos O creme facial Anti-rugas Antioxidante E clareador Ele é hipoalergênico Dermatologicamente testado Então esse daqui Eu gosto de usar à noite Porque ele é clareador E tal E aí eu gosto de usar Esse daqui Durante o dia Porque ele é um creme Hidratante Com FPS 30 Então Como eu trabalho muito Em casa Eu estou geralmente Só em casa Principalmente Nessa pandemia Que a gente nem pode sair Eu uso muito Esses hidratantes Com protetor solar Tá bom 30 Esse daqui é o fator 30 24 horas De hidratação intensa Com proteção UVA e UVB Antioxidante Ácido hialurônico Ômega 3 6 e 9 Com 9 aminoácidos E vitamina E É um combo Gente Incrível Claro que vocês Também tem cupom de desconto Vou deixar aqui Anotado na tela O cupom de desconto Vou deixar pra vocês Os links Todos Todos na descrição Do vídeo Tá bom Aproveitem gente Porque tem muito desconto Pra vocês Esse mês aí Quase todos Os nossos produtos E parceiros Aqui deixaram O cupom de desconto Pra vocês Agora temos Um recebido Incrível Lá da Catita Make Que é uma loja De maquiagem Que fica no interior Do estado Aqui do Espírito Santo Fica em Linhares Mas se você for De todo o Espírito Santo Você tem frete grátis Acima de 150 reais Tá bom Também temos cupom de desconto É claro que sim Vou deixar aqui pra vocês Na tela Cupom de 10% de desconto E eu escolhi Quatro produtos Que eu tava ansiosíssima Pra testar Eu mostro sempre pra vocês Lá no produtinhos da Tami Tudo que eu testo Essa daqui Gente É o BB Cream Da Vizela Ele é 10 em 1 Ele tem FPS 30 Com proteção Contra luz azul E luz visível Gente Ele tem cobertura natural Com água de coco Ácido hialurônico Efeito soft Sem óleo Toque seco Textura leve E suaviza as imperfeições Eu já fiz resenha deles Desse daqui pra vocês Lá no produtinhos Vale muito a pena conferir Tá bom gente Me sigam lá E também sigam a Catita Make Que vocês vão amar Esse daqui gente Ele é um aloe vera Em gel Pra quem tem a pele Irritada Ou pra quem tem a pele Sensível Ou as vezes Depois que você toma sol Eu amo usar aloe vera Porque ele dá uma Calmada na pele Esse daqui é da Caterine Rio Muito, muito, muito Bom esse produto Gente Também tem na Catita Outro produto Que eu tava doida Pra testar Era esse Multi-protetor facial Com FPS 50 Ele é lançamento Da Tracta Gente Ele previne Marcas e rugas Causados pelo sol Ele é resistente A água e o suor FPS 50 Aí ó Super proteção Gostei bastante também O último produtinho Gente É essa máscara facial Da Chata de Galocha É incrível Esse produto aqui Gente Ele é uma máscara facial Lifting e firmadora Com síntese de colágeno Também lá da Catita Então vou deixar Os links e cupons Pra vocês aqui embaixo Tá bom gente? Vale muito, muito a pena Lembrando que Quem for do Espírito Santo Ganha frete grátis Acima de 150 reais Em compras E vocês tem cupom de desconto De 10% De desconto Na Catita Vocês acharam Que não ia ter Natura Por aqui Né? É claro que tem Tem lançamento Da Natura Gente Olha isso aqui É um Body Splash Vocês sabem Que eu sou A louca Do Body Splash Essa caixa aqui É só de Body Splash Olha Isso é um desodorante Mas fora isso É só Body Splash Gente Eu sou a louca Do Body Splash Inclusive Lembra que eu mostrei Esse daqui Que eu tenho Esse daqui Que eu tenho É de cereja e avelã Mas eu já mostrei pra vocês Em outro vídeo E o que eu escolhi Dessa vez Gente É esse daqui De tâmara e canela Vocês não tem noção Do cheiro disso É muito 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 bom Gente Sério Vou até passar Porque hoje Eu ainda não passei perfume Nossa É muito 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 Gostoso Gente Ele é Body Splash De tâmara e canela Encantadora E envolvente Com notas Amadeiradas É muito bom Esse cheiro Vocês não estão ligadas E além disso Eu também escolhi Mais dois produtos Da Natura Esses aqui Não são lançamento Mas pra mim São novidades Porque eu nunca usei Esse daqui É um esfoliante Anticinais Eu amo usar esfoliante Eu deixo lá no meu box Quando eu tomo banho Toda vez que eu estou maquiada E tipo Umas três vezes por semana Eu faço a esfoliação No meu rosto Então eu limpo O rosto com sabonete Tiro a maquiagem E depois faço a esfoliação No meu rosto Pra tirar todas as células mortas Toda a poluição Toda a sujeira Da maquiagem Do meu rosto Então esse daqui É um esfoliante Anticinais Da linha Cronos E eu estou amando Esse primer blur Aqui Ele tem disfarce Imediato E uniformização Da textura Da pele Também da Natura Esse daqui é da Natura Una É outra linha E claro que temos Desconto Claro que temos link Vou deixar pra vocês Também no box De informações Links E cupons de desconto Pra você escolher Aí os seus produtinhos Da Natura Gente Não Se eu puder Falar pra vocês Escolherem só um produto Se joga nesse daqui De tâmara e canela Esse daqui De cereja e avelã É uma delícia Mas ele é mais forte Tá bom? Ele é mais marcante Ele é mais forte Esse daqui De tâmara e canela Ele é muito Muito bom E ele é mais suave Ele não é tão marcante Quanto o de cereja e avelã Agora vamos falar um pouquinho De Avon Temos duas novidades Avon aqui em casa Primeiro é essa máscara Para cílios aqui 5 em 1 Que é a máscara Gênios Multi-benefícios Eu tava doida Pra conhecer essa máscara Desde o ano passado Eu ensaiava Pra comprar E não comprava Eu falei Ah, quer saber? Esse mês eu escolho E aí eu comprei Gente, eu gostei muito Inclusive é ela Que eu estou usando Nos meus cílios E olha Deixa um cílio de boneca Não com essa cara horrorosa Que eu estou agora Pra aumentar o olho Mas, olha Fica lindo Lindo, lindo, lindo Nos olhos Eu amei Principalmente porque A pontinha dela, gente Olha como é que é A cerda em cima Ele tem, tipo Aqui na ponta Tem cerdinhas Então você consegue Pegar bem a raiz Do cílio Gente, eu amei Essa máscara E é super baratinha Tá, super baratinha mesmo E aí outro produto Que mês passado Eu tinha testado só Amostra grátis Eu amei Amostra grátis E aí, claro Que nesse mês Eu já encomendei O produto grande Que é esse Protetor solar aqui Ele é da Renew Ele é o Solar Advance Ele é mate Anti-oleosidade Anti-idade Ele tem FPS 50 Gente, olha só Ele é extremamente sequinho Muito mate A minha pele é mista Mista pra oleosa E ele fica muito Muito, muito Sequinho Na minha pele A função mate Dele Realmente Existe Tá Vou deixar também Cupom de desconto Link Da nossa parceira Aqui No box de informação Se joga Vale a pena Aproveita E também Tá super baratinho Vale muito Muito a pena Gente Esses foram Meus recebidos Mas agora Eu trouxe uma comprinha Só pra não deixar Passar em branco As comprinhas do mês Eu trouxe pra vocês Aqui Algo que eu queria Muito testar Mas são comprinhas Que eu fiz No site Da Época Cosméticos Tá Não é parceria Infelizmente Não é público Poderia ser Comprei esse tônico Aqui da SkinCeuticos Pra testar Tô gostando bastante Já usei um pouquinho aqui Tô gostando Ele é uma solução Anti-oleosidade Renovadora Ele remove O excesso de resíduos E reduz a oleosidade Do rosto Comprei Esses dois aqui Esse daqui É um primer Da Revlon Eu ouvi falar Que esse primer É maravilhoso Mas ainda não testei Ele tá lacrado E também comprei Esse blur mágico Porque assim Eu tava doida Pra testar Só que ele é sempre Ele custava sempre 55, 60 reais E aí eu encontrei ele Na promoção Por 35 Ele é um blur mágico Alisador instantâneo Da pele Para tratamento diário E acabamento fosco Ele apaga instantaneamente A aparência de rugas Linhas de expressão Brilhos E poros Tô super interessada Em testar ele Ainda não testei E fazia muito tempo Que eu queria testar E usar E comprar Enfim Mas como sempre Era um preço Meio alto Eu falei Ah deixa Mas daí quando eu encontrei ele Gente Por 35 reais Daí a gente não aguentou E pra finalizar E pra finalizar Outros dois produtos Que agora eu tô A louca do óleo Pra passar no cabelo Comprei esses dois Óleos aqui Da Vela Esse daqui Gente É o Light Ele é um óleo Mais fino E esse daqui É o Oil Reflections Que é o óleo O mesmo Normal Da Vela Mesmo E comprei Tudo pelo site Da época Tá gente Então São algumas novidades Que eu queria testar Já fazia um tempo Que eu tava ensaiando Pra comprar E essas são as novidades Esses são os produtos Novos aqui Do canal Aqui do Instagram Da minha vida Espero muito Que vocês tenham gostado Como eu disse Eu tenho muito A agradecer vocês Por todo o carinho Que vocês me mandam Por todas as visualizações Likes Comentários E por tanta gente Acreditar tanto no meu trabalho Que eu faço aqui Com tanto amor Não esqueçam Que eu vou deixar Todas as informações E cupons de desconto Pra vocês aproveitarem As promoções Aqui no box de informações Tá bom? Um super beijo Deus abençoe vocês Não sai daqui Sem se inscrever Gente Por favor Ativa o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo também Tá bom? Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo